Fique ligado! Logo mais à noite, Marinette e sua turma vão receber uma visita que promete deixar muita gente ensandecida. Ação! Caraca! Ficou direitinho! Ficou demais! Eu vou dizer pra todo mundo que a Sandy usou uma roupa do meu brechó, vou subir até os preços! Ó, não vou nem lavar pra não sair o teu perfume! Pois é, Sandy em pessoa vai dar o ar da graça no episódio de hoje de A Diarista! Eu tava morrendo de saudade, adoro atuar e tô feliz de estar aqui, tá uma delícia, muito divertido! Ô Sandy, caramba, brigadão por tudo! E ó que nem foi culpa tua! Imagina, eu não fiz nada, né Marinette? Você se machuca na minha frente e acha que eu não vou ajudar? A Sandy e a Marinette se encontram num acidente e a Marinette machuca um pouquinho e a Sandy quer dar todo o apoio pra ela e acaba levando a Marinette até em casa, leva na clínica. Quem diria, hein? A Sandy na minha casa! Caraca! Ô Marinette, minha funcionária predileta, como um acidente desse foi acontecer logo contigo, Marinette? E quando ela chega aqui no subúrbio, ela começa a gostar dessa situação de ninguém reconhecer ela, porque é tão absurdo, a Sandy tá na casa da Marinette, que ninguém, ela passa meio batida, assim. Desculpa, nem apresentei. É, essa aqui é a Ipanema, Ipanema essa aqui é... Eu tô te conhecendo de algum lugar! Impressionante! Só quem sabe que a Sandy e a Sandy é a Marinette, que veio desse acidente com a Sandy. E ela fica aqui no subúrbio, ela fica meio escondida, né, dos amigos da Marinette, que confundem ela com a filha do açougueiro, com a justarinha. E aí ela vai a churrasco, ela vai... Pegar ônibus. Aí canta, é, pegar ônibus. As atrizes aprovaram a nova companheira de cena. Bom, ela é bacanerma e tem experiência, porque ela tem novelas, porque ela já teve programa. E é bacana, ela embarca na nossa, é muito legal. E ela se diverte bem, é bem bacana. Fofa! De Sandy! Fofa, quem ela tá falando bem de mim? Ela fica ali controlando pra ver o que a gente vai falar, como é contracenar com ela, é ótimo! Fofa! Eu já dei os ingressos pro meu show! A participação de Sandy quebrou a rotina das gravações. A imprensa compareceu em peso pra registrar a sua presença. De uma estrela, da longitude, da latitude, da grandeza da Sandy, o mínimo que eu posso fazer é pedir autógrafo. Olha, olha. Na verdade, o Figueirinha, mais uma vez, tentando se dar bem, arrumar e se dar bem, mas acaba se dando mal. Tenta vender autógrafo de Sandy, tenta vender foto de Sandy. Tenta vender aperto de mão de Sandy. Aí, ó. Só tem o fuzão aí. Foi o número um. Tem o meu também, toca pra caramba, né? Valeu! Valeu, valeu, Chubirinha. Valeu, obrigada, tá? Quem quiser conferir a performance da cantora e atriz, basta se ligar no episódio Aquele da Sandy, que vai ao ar logo depois de Caceta e Planeta Urgente. Não percam hoje à noite, eu vou estar lá. Não percam a diarista e a Marinette vai estar aprontando tudo.